A Prefeitura de Fernandópolis disse que identificou alguns erros nos valores emitidos nos carnês de IPTU desse ano e por isso vai rever os valores. Hoje teve um encontro entre vereadores e representantes da Prefeitura. Ficou determinado o cancelamento do carnê e o recálculo na cobrança da taxa do lixo. Um novo carnê será enviado ao endereço dos contribuintes, com validade da primeira parcela para o dia 15 de março. Aqueles que efetuaram o pagamento deverão ir ao poupatempo com o comprovante de quitação e solicitar então a devida baixa no sistema tributário.